Já faz algum tempo que eu não falo sobre a espiritualidade dos gatos aqui no canal Místico Zen. Os gatos são sensíveis, amorosos, intuitivos, sensitivos e também são nossos guias espirituais e nossos curadores. Um gato pode curar o seu dono espiritualmente, energeticamente e fisicamente. Se você tem um gato, é bem provável que ele tenha trazido algum tipo de transformação para a sua vida ou transformou a forma como você encara a vida no dia a dia. Muitas pessoas já me contaram que nunca receberam tanto amor e carinho quanto o que receberam de seus gatos. E cada uma dessas pessoas tem uma história interessante sobre como a sua vida mudou por causa do seu gato. Algumas passaram por curas físicas, outras se tornaram pessoas mais tolerantes e compreensivas, mais calmas e menos ansiosas e outras conseguiram estabelecer uma conexão profunda e espiritual com o seu gato. No ano de 2015, eu conversei com uma mulher que me disse que a sua gata muitas vezes escolhia a roupa que ela deveria vestir. Sempre que havia um compromisso importante, esta mulher colocava sobre a cama duas opções de roupa e aguardava até que a sua gata escolhesse uma das opções. Este é apenas um exemplo do quão profunda pode ser a conexão com um gato. Olá, meu nome é Denis Viático. Sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse sobre estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje eu trago mais um vídeo da série sobre a espiritualidade dos gatos. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos, o link da playlist com todos os vídeos sobre gatos está na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Oito curiosidades sobre a espiritualidade dos gatos que você precisa saber. Os gatos são curadores energéticos e espirituais. O ronronar dos gatos cria uma vibração entre 20 e 140 Hz, que é justamente a mesma vibração utilizada em diversos tratamentos terapêuticos de várias doenças. Assim que você cria um vínculo com o seu gato, ele irá partilhar esta vibração energética consigo e mesmo que no início você não perceba, aos poucos isso fará com que você mude a sua vibração energética também. Durante os primeiros tempos, o gato faz uma purificação energética da aura do dono e depois esta vibração energética também irá agir sobre o corpo físico da pessoa. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o poder de cura dos gatos, eu falo sobre isso neste vídeo. O link está na descrição. Um gato escolhe uma pessoa por causa do seu campo energético. Se você tem um gato, eu quero que você pare e pense o seguinte. Como ele apareceu na sua vida? Você acredita que o escolheu ou foi escolhido por ele? Partilhe a sua história aqui nos comentários. Os gatos são animais espirituais. Eles se conectam com pessoas com quem sentem uma afinidade energética ou vibracional. Em outras palavras, um gato escolhe o dono pela sua energia ou por aquilo que sente no campo vibracional da pessoa. E sempre tem a ver com duas possibilidades. Ou ele encontrou uma vibração energética que, de alguma forma, irá complementar a dele ou ele reconheceu na vibração energética do dono algo que poderá ser equilibrado ou até curado. E se você quiser aprender mais sobre vibração energética, defesa energética, entre muitos outros temas relacionados, como vampiros energéticos e assédio espiritual, adquira o meu livro Autodefesa Energética, o curso. Este livro é sobre uma formação que eu desenvolvi em 2005 aqui em Portugal para médicos e enfermeiros. O link está na descrição do vídeo. Os gatos são nossos guias espirituais. Guias espirituais são seres desencarnados que nos são atribuídos antes de nascermos com a missão de nos iluminar e guiar ao longo da nossa vida. Alguns destes seres irão permanecer ao nosso lado durante toda a vida. Outros irão surgir apenas para nos ajudar em determinados momentos. Um guia tanto pode ser um mestre ascenso, como Buda e Saint-Germain, como também podem ser espíritos que alcançaram a maestria numa determinada área, como, por exemplo, um grande médico cirurgião. Um gato é um bom exemplo de um guia espiritual que irá orientar espiritualmente o seu dono durante um certo período de tempo. E se você quiser aprender mais sobre guias espirituais, adquira o meu livro Aprenda a Desenvolver a Sua Mediunidade. O link está na descrição do vídeo. Os gatos conseguem ver espíritos. Os espíritos estão por toda parte. Muito provavelmente existem espíritos no espaço onde você se encontra agora. Mas eles não conseguem interagir com você, nem você conseguirá interagir com eles e nem sequer conseguirá enxergá-los. Para que isso fosse possível, você precisaria alterar a sua vibração energética ao ponto em que ficasse no mesmo nível energético dos espíritos. Um gato consegue fazer isso com muita facilidade, alterando a própria vibração energética. É muito comum aqueles momentos em que um gato fica parado olhando para o vazio como se estivesse algo ali. E na verdade está. O gato provavelmente está olhando para um espírito. E isso nos leva à quinta curiosidade que é, os gatos analisam a vibração energética dos objetos e das pessoas. Quando um gato fica parado olhando para um objeto ou para uma pessoa durante longos períodos de tempo, está absorvendo informações sobre a vibração energética daquela pessoa ou do objeto. Não é muito diferente do que acontece, por exemplo, quando você se encontra com uma pessoa pela primeira vez. Inconscientemente, você fica analisando a energia e a vibração dessa pessoa, para além de observar as suas atitudes e o seu comportamento. Os gatos têm muita intuição. Dependendo da vibração energética de uma pessoa, um gato pode se aproximar durante o primeiro momento ou pode se manter afastado da pessoa durante algum tempo até conseguir analisar a sua vibração energética e, aos poucos, ir se aproximando. É o que acontece, por exemplo, quando um gato nota a presença de uma pessoa estranha dentro da casa do dono. Em alguns casos, o gato poderá se esconder até que esta pessoa saia da casa, que é algo que poderá acontecer simplesmente por causa do perfume da pessoa. Os gatos são extremamente sensíveis aos cheiros. Tudo irá depender do que a sua intuição disser. Os gatos pretos trazem sorte e prosperidade. Os gatos pretos se tornaram um dos grandes símbolos do século XXI. Muitas pessoas continuam a associá-los a poderes mágicos, tanto do bem quanto do mal e, em alguns lugares, eles ainda são considerados símbolos de boa sorte e prosperidade. Na Escócia, se aparecer um gato preto à sua porta, isto é um sinal de prosperidade. Em algumas localidades da Inglaterra, acredita-se que dar um gato preto como presente de casamento traz boa sorte à noiva. No sul da França, os gatos pretos são chamados de gatos mágicos e, de acordo com a superstição local, alimentá-los e tratá-los bem trará boa sorte ao proprietário. No norte da Europa, acredita-se que acolher e cuidar de um gato preto possa garantir um bom tempo e uma passagem segura durante viagens em alto mar. Na Ásia, quem possui um gato preto é considerado sortudo. Na Itália, se você ouvir um gato preto espirrar, você terá boa sorte. E, no Japão, os gatos pretos também são um símbolo de boa sorte. E se você quiser saber mais sobre crenças, mitos e superstições relacionadas aos gatos pretos, assista a este meu outro vídeo. Basta clicar no link da playlist, que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. E a oitava curiosidade é que os gatos nos enviam mensagens importantes através dos sonhos. Sempre que você sonha com um gato, esta é uma mensagem importante, que não deve ser ignorada, pois pode ter a ver com uma resposta para um problema que você possa estar enfrentando ou talvez seja um aviso sobre algo que irá acontecer em breve. Neste meu vídeo sobre o significado de sonhar com gatos, eu partilho 11 interpretações dos mais comuns sonhos com gatos. Basta clicar no link da playlist, que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. E você, já conhecia estas curiosidades? Conhece mais alguma curiosidade espiritual que queira partilhar? Escreva aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no gostei e não se esqueça de seguir o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!